Hoje eu vou jogar o Minecraft na dificuldade do Saitama E o meu objetivo vai ser derrotar o Eater e o Ender Dragon Então assiste o vídeo até o final para vocês ficarem sabendo se eu consegui fazer isso ou não Aí, eu já sou o careca mais amado do mundo Peraí, então se for assim eu posso ter um nome brega, tipo o carequinha da capa branca? Eu nasci aqui em um bioma meio estranho, só que pra lá já tem coisas de pillard E eu acho que ali tem uma vida no NPC Então eu já vou explorar, até porque eu tenho que derrotar o Eater e o Ender Dragon sendo o Saitama Então já é bom pegar uma comida aqui dessa vila, véi Bom, só que eu acho que aqui não tem plantação não E, bom, não tem plantação Então eu vou ter que comer só sementinhas E galera, aqui também não tem ferreiro Então eu vou ter que infelizmente ter que derrotar você Foi, mamãe, não gole, hein? Cara, mas eu preciso dos ferros, tadinho, mano Pô, eu não gosto de matar Iron Golem Mas, bom, é um sacrifício Agora eu tenho que achar uma caverna e minerar Porque eu preciso achar diamante pra poder ir pro Nether Eu acho que eu não vou explorar os pillards Porque eu sei que eu vou dar hit kill em todo mundo Meu Deus, mano Caraca, demorou muito tempo Demorou muito tempo eu achar isso daqui, véi Nossa, mas demorou muito tempo Literalmente não, né? Mas finalmente achei a caverna de verdade E, bom, é só achar diamante e alguns ferros Ah, isso daqui não é uma tarefa tão difícil Ainda mais pro Saitama, né? Porque o Saitama ele é bom em tudo que ele faz Esse cara não tem louça pra lavar, não? Bom, já achei ouro O ouro é importante pros bichos do Nether não me atacar Falando nisso, espero que venha um Nether bom E eu preciso de mais, eu acho que isso daqui é diamante? Ai, droga, não, não é diamante Ah, finalmente, mano Caraca, véi Bom, agora vai ser só achar lava, mano Porque achando lava eu consigo fazer Então, já achei Eu consigo fazer obsidian É o que eu ia falar E eu acabei de achar muita lava Cara, agora tive sorte, né? Porque, pô, eu tô aqui a meia hora cavando Pra vocês verem aqui, ó Se liga, ó o caminho de rato que eu fiz, véi Ó o caminho de rato que eu fiz Pra conseguir achar diamante Caraca, esse daqui Pô, foi a vez que eu mais demorei pra achar diamante aqui, mano Tá maluco, véi Que demora Pô, agora o esquema vai ser só pegar obsidian Pegar obsidian e ir pro Nether Porque, pô, já tô faz uns 30 minutos aqui no mundo normal, cara Vamos pro Nether, mano Aí, galera, consegui pegar 10 Mas sabe o que eu esqueci? Eu preciso de achar cascalho, véi Caramba, mano Bom, vamos atrás de cascalho Só que eu vou ter que subir lá pra cima de novo Só que eu já tô com tudo aqui Então é só pegar minhas coisas e subir lá pra cima E eu faço o portal lá em cima Mano, olha o tanto que eu tive que quebrar Pra vir um Pra vir um, galera Cara, hoje eu não tô com sorte Hoje a sorte literalmente não tá comigo, véi Na moral Beleza, vamos finalmente pro Nether, cara Porque eu não aguento mais ficar aqui Putz, você não fez isso Caraca, finalmente Vamos, 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 vamos Que eu não aguento mais ficar aqui Vamos que eu não aguento mais ficar aqui, véi Meu Deus Putz, é um Nether Nether horrível Caraca, que Nether péssimo, galera Bom Vamos quebrar isso daqui, vai Cara, eu achei essa fortaleza primeiro Do que Na real, eu achei esse negócio dos pillars primeiro Do que uma fortaleza Bom Vamos aproveitar que eu já tô aqui, né E pegar os ouros E tentar trocar Cara, é isso que eu vou fazer Eu vou tentar trocar Esses bichos vão tudo me atacar, feito doido? Provavelmente Mas, né Vamos tentar fazer algo Beleza Estratégico Cara, ali tem um baú Meu tempo de modo Dois minutos Sai fora Cara, eu quero ver o que vai ter nesse baú Sai Sai você também Nossa, nada de útil Nossa Um monte de boa aqui Hum Tá, esse daqui já é mais útil Esse daqui já é bem mais útil Galera, eu consegui prender esse carinha aqui E eu tô trocando com ele Vamos ver o que ele consegue me dar de bom ali, véi Já faz um tempo, mano E eu odeio Ghast, mano Galera, ao total eu consegui pegar nove Enderpeel, cara Eu acho que isso não é muito Porém, dá pro gasto nove Enderpeel Talvez, quando eu for pro mundo normal Eu derrote alguns Endermers e pegue mais Enderpeel, tá ligado? Porém, mano Agora não dá pra eu perder mais tempo aqui, não Já tô mais de 30 minutos no Nether E eu vou ter que ir atrás de uma fortaleza Porque senão, cara Eu não vou zerar nunca esse Minecraft Dois mil anos depois Mano, eu nem tô acreditando Eu vou chorar Finalmente, galera Pô, mano Eu tô aqui faz uns 25 minutos procurando, véi Ah, finalmente, cara Nossa, eu já quase não tenho mais carne Na real, carne de porco eu já não tenho mais nenhuma, véi Caraca Tá, o meu medo é eu tomar um Um nas costas, véi Tá, eu não vou tomar nada pelas costas, não Eu confio Vamos Saitama mostra que você é o One Punch Man Toma Toma você também que eu tenho que derrotar o Wither Então eu tenho que derrotar todo mundo Vou sair derrotando todo mundo aqui nessa torre Porque eu sou o One Punch Man E eu preciso derrotar o Wither e também o Ender Drago Então, bom É sair derrotando um monte Do máximo desses bichos aqui, véi Ah, fica lá Ai, ai, ai Cara, eu acho que já tá bom Eu acho que já tá bom Consegui pegar alguns crânios de esqueleto E também muita vara É, eu acho que mais do que é necessário já Bom Partiu, né Partiu, né Não Já era, já era Chega de Nether Vambora, vambora, vambora Não Nossa Bom, eu vou ter que fazer algo pra sobreviver agora Bom Calma Aí Nossa Caraca, eu quase morri Mano, eu quase morri Eu quase morri Eu quase morri Eu quase Meu Deus Eu quase morri Chega, chega, chega Pra mim já deu Mano, pra mim já deu Pra mim já deu Já, pra mim já deu Já, pra mim já deu Já era Já era Essa loucura aqui pra mim já deu Já deu, já deu, já deu Não, eu preciso Nossa Ainda preciso pegar mais alguma coisa aqui no Nether, cara Cara Agora, literalmente, pra mim já deu Chega Chega de Nether Chega, 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 chega de Nether, mano Chega de Nether, cara Não Não dá mais, não, mano Pra mim já era Não dá, mano Chega de Nether Já era Vambora Vambora, 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 vambora Falou Nether Até nunca mais, mano O Saitama não gosta de você Legal Vindo um bioma bom Cara, eu acho que eu já vou tentar derrotar o Wither E depois eu vou atrás Não, deixa eu já fazer isso daqui É, eu acho que eu vou tentar derrotar o Wither E depois eu vou atrás do Ender Dragon, mano Bom Será que o Saitama consegue derrotar o Wither em um golpe só? Ah, vamos ver Se vai ser em um golpe eu não sei Mas vamos ver Como eu sei que o Wither voa bastante Eu vou fazer ele aqui, véi Vamos lá, então É assim Assim E assim Vamos lá Tá, eu sei que ele explode Eu sei que ele explode Calma Ele vai fazer uma explosão Que era Venha, Wither Venha, Wither Não Ah, eu sabia que ele ia fugir Vem, vem, vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, Wither Isso Mano Calma Não foi um golpe Não foi um golpe O Wither sobreviveu Não foi um golpe Foi dois golpes O Wither sobreviveu Não foi um golpe Foi dois Caraca, véi Então o One Punch Man não é tão One Punch Man assim, não Como eu pensei Agora é partir em busca do Ender Dragon, né, véi Espero que ele não esteja longe, mano Partiu Ender Dragon Você que me aguarde E vamos ver se você sobrevive a mais de um soco do Saitama Galera, eu acho que eu achei Porque, ó Aqui para aqui, certo? Agora se eu vir um pouquinho mais pra frente, ó Se liga Vai mostrar pra trás Então Eu acho que eu achei Não, não posso perder os olhos Até agora eu não perdi nenhum olho, véi Até agora eu não perdi nenhum olho, mano É, mas é aqui mesmo É aqui mesmo, galera É aqui mesmo Bom, eu perdi um olho, mas é aqui mesmo Ah Só cavar, né Só a tristeza ou a alegria Achei Caraca, já caí direto E é uma jungle Mentira que é junto com uma jungle Eu nem sabia que isso daqui era possível Cara, eu nem sabia que isso daqui era possível Mano, eu não tô de muita brincadeira mais, véi Já vou logo quebrar os spawns ali, véi Eu não tô de muita brincadeira mais, não, cara Ai Caraca, que susto Cara, pra achar esse portal agora vai ser ridiculamente difícil, mano Ou Ou não, né Cara, porque eu nunca vi Eu nunca vi o portal Tipo, sendo num lugar desses, tá ligado? Cara, o bom que eu já achei um baú, mano Ai, tem mais uma Cara, pelo menos isso daqui Eu sei que essa uma vai salvar Eu sei que essa uma vai ser minha heroína, véi Achei Achei Cara Eu não sei se vai dar, véi Ai, vamos torcer que dê Eu não vou fazer conta Porque eu não quero me decepcionar E se não der, eu vou desistir, cara Se pá Mano, deu e sobrou Vamos Tá Jesus Mano, meu inventário tá um lixo Já começa como inventário um lixo, véi Beleza, blocos Blocos é muito útil Se eu morrer, eu literalmente já era Vou desistir Pô, meu objetivo não vai ser nem quebrar os negócios, véi Eu quero Eu quero ver se o dragão vai aguentar um hit Eu não vou quebrar nada Eu não vou quebrar nada Não vou quebrar, não vou quebrar Eu só quero ver quando o dragão descer Se ele vai aguentar pelo menos um hit Quero só ver se o dragão vai aguentar pelo menos um hit Ei, dragão Uma hora Eu sei que você desce uma hora Uma hora você desce Ai, acabou meu modo Pronto Ai, que medo Cara, será que eu vou ter que quebrar alguma coisa pro dragão descer? Sei, acho que não Cara, me dá, vai Vou que você vai me dar enderpeel, cara Vou que você vai me dar enderpeel Vai, 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 vai Vou que você vai me dar enderpeel Gera Dragão tá aqui Vamos ver como é a espada Uh Foi um hit Foi um hit Foi um hit Com espada ele tomou um hit Com espada ele tomou um hit Eu achei que não tinha ido Mas com espada foi um hit Caraca, moleque Graças a Deus Nunca mais vou fazer isso na minha vida Vamos ver o nosso time Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri